Olá meus anjos, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Cícero Alencar. Olha só gente, sempre está aparecendo um comentário aqui no meu canal perguntando quais são os meus fornecedores de materiais para fazer chinelos e outros artesanatos. Então, numa preocupação que eu tenho para que vocês não sejam vítimas de calotes e também de fraudes, eu trago para vocês um fornecedor que é de confiança, que eu conheço e eu posso indicar. Eu estou falando da Camila Biju. A Camila Biju, ela oferece uma variedade de materiais para você fazer lindos chinelos e também para usar em outros tipos de artesanato que você possa fazer. Aqui na Camila Biju, você vai encontrar piscing, cabedais, kits de pérolas para iniciante, manta de estrais, lindas lounitas, além de chinelos, chinelos originais para que você possa oferecer produtos de qualidades para o seu cliente. Então, é só entrar em contato com a Camila Biju. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo e vou deixar aqui também na tela o WhatsApp deles para que vocês possam fazer o seu orçamento, realizar a sua compra e receber na sua casa com toda garantia, segurança e tranquilidade.